Salve jogadores de Free Fire, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, rapaziada, o novo evento de 10 mil diamantes, rapaziada. O que? Não acredito. Rapaziada, é isso mesmo, rapaziada. Vocês não estão escutando errado, 10 mil diamantes aí, de graça pra gente. Vamos estar passando aqui até aparecer o banner. E, rapaziada, já vai se inscrevendo aí no canal, mano, quem é novo. Mano, quem não deixou o like ainda, deixa o like aí, tá ligado? E comenta aí se vocês vão pegar, tá ligado? E comenta aí o que vocês acham, rapaziada, tipo, 10 mil diamantes. Porra, tudo isso? 10 mil diamantes é muita coisa, rapaziada. É sim. É muita coisa, tá ligado? Dá pra tu germar a tua conta até tu não aguentar mais, rapaziada. Caralho, cozão! Então, a gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá, cadê? Deixa eu coletar isso aqui. É claro! Aí, bora pro que interessa aqui, tropa. Olha isso aqui, mano. Os Felizardos 2022 pessoas ganharão 9.999,9999 diamante. Como ganhar 9.999 diamante e os tickets ali, né? Você vai ter que logar, rapaziada, pra pegar um token. Ah, é? Entendeu? Você loga. Eu já tenho um. E foi o de login. Entendeu? E esses tokens, rapaziada? Esse token sol. Esse token do sol. E esse pato. Ele dropa após partida. Recomendo vocês jogar aí. CS ranqueado. Pra você estar pegando, tá ligado? Então, minha tropa, o que vocês fazem, mano? É muito fácil, rapaziada. Não, nada a ver, irmão. Tipo assim, a Garena, ela vai dar... Pra 2022 pessoas... Que viadão bonito, hein? Ah, ela! O último token que falta, rapaziada. A Garena, rapaziada, vai dar esse último token aqui pra 2.029 pessoas. Gaiiii! Deixa de ser safada! Eu não tô sendo safada! 2022. E parece... Que vai ter aí... Um prêmio também de desenho. Onde você vai desenhar. Entendeu? E aí, os melhores. Os top 50, parece. E vão ganhar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É... O token também, tá ligado? Pra ganhar 9.999 diamante. Era pra Garena fazer um evento bem mais fácil. Dar 999 diamante pra todo mundo. Que completasse umas missões. Botavam umas missões hardcore. Que papo é esse, Willis? Tá ligado? Mais fácil. Que dava pra todo mundo pegar, entendeu? Porque isso aqui a Garena vai escolher, entendeu? A Garena vai dar. Tipo, aleatoriamente. Tá ligado? E tipo, é sorte pra gente tá... É... Tendo que ser selecionado. Tá ligado? Mas basicamente é isso, minha tropa. Os Felizados 2.999 diamante vão ganhar. E eu vou tá abrindo um site aqui. Que vai tá falando um pouco mais sobre isso. Entendeu, rapaziada? Sobre como tá ganhando mais tokens e etc. Como tá ganhando aí. Mais rápido, tá ligado? Eu vou abrir o site aqui e já volto com vocês. Lembrando que o site é oficial da Garena. Salve, minha tropa, mano. Narrando o vídeo aqui por cima, rapaziada. Porque a gravação acabou que deu bug no áudio, rapaziada. Então, eu vou estar narrando aqui pra vocês, mano. Vou tá conversando aqui com vocês. É... Sobre isso aí, tá ligado? Token lendário. E também esses bugs aí que estão falando. Que estão saindo aqui, né, rapaziada? Que o site oficial da Garena já postou que tá tendo bugs. Já tá tendo gente fazendo bugs aí, né? Que tá existindo bugs. E hoje a gente vai ver se tem bugs ou não, rapaziada. E também como pegar mais tokens aí. Como pegar o token aí, tá ligado, rapaziada? Como vocês podem tá... Outras maneiras de você... Tá podendo pegar aí o token lendário se joga em 2022. O token lendário é o maior item do Free Fire. Que pode tá dando aí 999 diamante pra gente. Embora disponível somente após a partida. Quase jogador de sobrenome por 300 segundos. O token é extremamente raro. Existente apenas em 2022 unidades em todo o servidor brasileiro, rapaziada. Então, só existe 2022 unidades desse token no servidor brasileiro. E vai ser distribuído muito bom aqui pra gente, tá ligado? É, muitos estão saindo quantidade sobre bugs, entendeu? Vocês viram ali, eu falei, ele viu ali sobre bugs. É, token lendário Garena, esse artigo elucida se tá tendo bugs ou não, entendeu? Antes de tudo, os jogadores precisam estar... Calma aí que eu não acabei não abaixando ali. Antes de tudo, os jogadores precisam estar... É, sim, antes que não existe nenhum bug, rapaziada. Então, comprovado que não existe nenhum bug, tá ligado? E aqui, rapaziada, de todo o maior disseminação do novo bug, muitos criadores de conteúdo estão informados e inscritos que a Garena irá aumentar a quantidade de token no evento. Essa informação é falsa. A responsável pela Free Fire não fez nenhuma comunicação por ver a má quantidade de itens. Então, eles não vão aumentar mais que 2022, entendeu? Tipo, vai ser só 2022 itens. Vale lembrar que os jogadores podem conseguir token lendário através de um código Free Fire em um concurso que está acontecendo na rede social. Então, rapaziada, aqui que você vai conseguir uma forma de conseguir o token, entendeu? É um concurso aí que está tendo. Parece que é de desenho na rede social do Facebook do Free Fire, mano. Então, vocês passam lá, tá ligado? Pesquisa lá Free Fire, mano. Vai aparecer lá certinho. Acho que com verificado lá, entendeu? Com a página lá do Free Fire. Vocês acham lá, tem mais de mil, milhões de seguidores, milhões não, mais de mil, entendeu? Mais de 300 mil, 100 mil. Vocês procuram lá na página famosa e vai estar dando aí pra vocês, entendeu? Não há nenhum tipo de bug. Vocês já estão vendo aí, né? Além do Discord Free Fire através do jogo de 2021. Desculpa, rapaziada, eu leio muito rápido, mano. Eu leio muito rápido. Mas é isso aí, rapaziada. Não está tendo bug. Já foi informado aqui. Esse site é confiável pela Garena. Entendeu? Confia em mim que esse site aqui é confiável. E, mano, se liga, rapaziada. Mano, passa devagar e vai vendo aí. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Foi a maior foto de vídeo e a voz aí, né? Tamo junto. É nóis, valeu. Falou e fui. Eita. Deixa o like aí. Não esquece não, hein? Tô te vendo daqui, fi. Tô te vendo. Tchau, tchau.